Eu gosto muito da cidade, eu tenho uma história até pessoal com a cidade, porque a minha avó, quando eu era criança, eu morava em Natal, em si foi uma cidade com muito mais recursos que em Natal. Então a minha avó sempre que precisava comprar o tecido do vestido de casamento da minha tia, eu vou para Recife comprar o vestido, sabe, eu sou muito alérgica. E eu tinha alergia muito à Muriçoca, né, quando eu era pequena. E minha mãe me trazia toda semana para tomar vacina em Recife. Então é uma história com Recife bem de longa data. Meus pais moraram em Recife, minha mãe e meu pai moraram em Recife. Meu avô, o pai de pais, estudou em Recife. Então Recife está pelo menos no meu imaginário desde que eu nasci. E depois disso gravei muitos compositores pernambucanos, né. Já gravei Júnior Barreto, já gravei Lula Queiroga. Estou sempre por aqui, eu gosto muito. É uma cidade que é muito perto de Natal, muito perto e muito próxima também, eu acho. Amigos de Recife sempre, desde adolescente, assim, alguns amigos e continuo fazendo amigos aqui. Tenho grandes amigos aqui, é uma cidade que eu gosto muito. Eu amo, eu acho o melhor carnaval do Brasil, de verdade. Acho muito bom. Me divirto muito. Tenho muita vontade de vir aqui só para pular carnaval e não trabalhar. Eu fico morrendo. Mas é bom trabalhar também. Eu adoro trabalhar no carnaval também. Eu adoro o carnaval daqui. Eu acho que essa coisa multicultural que vocês têm realmente é muito especial. Você poder um dia ver um show do Lenine, no outro dia ver um show da Pitch, no outro dia ver um show da Céu, no outro dia ver o show... O acontecimento, que é o show do Nação no Marco Zero, os tambores, o Spock. É tanta diversidade, assim, é muito encantador. E eu acho que é um exemplo para o Brasil. Assim como o Sesc Paulistano deveria ser um exemplo do jeito que ele funciona para o Brasil inteiro, eu acho que o carnaval de Recife é um tipo de plataforma cultural que é muito interessante. e seria muito interessante se fosse multiplicada pelo Brasil inteiro durante o ano, né? Imagina se acontecesse durante o ano mais festivais. Porque o carnaval de Recife é, na verdade, um grande festival de música. E tem a coisa bonita do carnaval tradicional, que é linda, e tem o festival de música, que está inserido na cultura de carnaval de vocês. Fora Olinda e as outras coisas. Então, eu acho... É riquíssimo, né? De um riqueza pouco. Maracatu, você não para de falar das coisas que acontecem no carnaval daqui, e que são interessantes, e que por mais que você venha todo ano, você sempre vai ver alguma coisa diferente, vai sair num bloco diferente, vai curtir de uma maneira diferente. Muito maravilhoso o Lula. Eu encontrei com ele lá em São Paulo, agora fizemos um show juntos, e foi muito lindo, assim. O Lula é uma figura muito especial, um cara que além de ser um compositor brilhante, uma figura muito querida. E eu sinto isso também quando eu faço show aqui, eu falo no nome dele, como ele é querido pelas pessoas. Ele fez porque eu estava em Noronha, e ele disse que eu estava sendo abduzida pelos golfinhos, e que eu não queria voltar nunca mais. Eu não queria voltar mesmo, gente. Quem quer voltar de Noronha? Não conheço ninguém que queira. Então, ele fala isso na música, né? Outro dia o fato aconteceu, enfim... Um golfinho, um anjo, um boto, um serafim, chegou pra me ajudar. E ele fez essa música brincando com essa coisa do... Ele e o Jorge Bastos Moreno, os dois ficavam brincando que eu fui abduzida pelos golfinhos, que eu tinha arrumado um namorado golfinho, sei lá, no imaginário deles era isso. Tem me interessado muito fazer shows em diversos formatos, tanto com banda inteira, quanto com big band. Eu vou fazer em Mossoró, uma coisa que eu já fiz, que é fazer com uma big band, ou fazer com orquestra, ou fazer... Essa liberdade mesmo de fazer com outros músicos, de estar com outros músicos, isso é muito enriquecedor, faz com que o nosso trabalho fique mais dinâmico, mais interessante, que a vida fique mais interessante. Então, achei ótimo. E é muito fácil, na verdade, porque escolher um músico na qualidade do Pedro Franco pra fazer canções que eu já tô acostumada a cantar, é uma coisa muito... No fim das contas, muito simples de fazer, e muito agradável mesmo, de conversar com o público. Achei que eu fosse ter mais dificuldade até pra conversar com o público. Você sabe que eu sou sastariana, né? E sastariana não sabe mentir. Minha vida é um livro aberto. Pode procurar qualquer coisa. Não tem nada de mais, assim. Até nesse lance da boemia, que é uma coisa que eu falo muito, e falo muito brincando, mas que é verdade, mas que me proporcionou muitos encontros musicais, e a partir desses encontros, eu trabalhei muito. A boemia é uma coisa extremamente produtiva, se você tá na profissão correta. Mas eu acho que até os outros, os homens de negócios usam a boemia pra fechar negócio, né? Se fecha negócio em mesa de bar, né? Falam muito isso. Em mesa de restaurante, em mesa de bar. E eu gosto muito desse clima, assim, de encontrar os amigos na rua, e falar sobre música, e falar sobre política, e falar sobre a vida, e falar sobre... E a partir daí, desenhando, o qual vai ser o meu repertório. O Yamandu brinca muito comigo, que ele fala, ela vem a Roberta fazer cinco discos nessa mesa hoje, que eu fico tendo ideia. E é muito produtivo mesmo. Foi meio que junto. Eu já tava cantando, fiz o Fama, eu terminei a faculdade depois do Fama. Por uma coisa de... Eu sempre fui muito... certinho, assim, eu queria terminar a faculdade. Não foi uma obrigação, nem nada. Obviamente, teve essa história do meu pai ter... Falar, não, minha filha, pá, larga a faculdade. Eu não quero. Eu falei, não, pai, não quero largar a faculdade, quero terminar. Até porque era uma possibilidade. Eu gostava de trabalhar com jornalismo. Fiz assessoria de imprensa, fiz alguma coisa de assessoria de imprensa. Trabalhei pra caramba. Então, eu gostava. Não seria uma dor profunda eu não ser cantora. Até porque eu nem sabia que eu queria tanto. Hoje em dia já seria, mas naquela época, naquela altura, não. Mas, me formei e depois é que eu gravei a minha primeira demo e comecei a cantar. Me formei em 2002, meu primeiro disco é de 2005. e depois eu me formei. Obrigado.